Foi maravilhosa a sua ideia para a Renata não suspeitar. Eu sei, Jerônimo. Mas eu não vou fazer isso só por ela. Eu também vou levar à frente esta campanha para benefício da cidade e de todas as comunidades que queiram se somar a esta casa. É, eu acho uma grande ideia. Muito bem. Com isso, podemos contribuir para que não aconteça o mesmo que aconteceu com a Renata. Sabe de uma coisa, Antônio? Como seminarista e depois como sacerdote, vai fazer muito bem as pessoas. Meus parabéns. Obrigado. Eu só tento devolver a vida um pouco da nova oportunidade que ela está me dando. Mas olha, voltando agora, Renata, hoje mesmo eu farei chegar as impressões digitais ao Isidro. Bom, por favor, me mantenha informado. Mas é claro. Pode ser? Mas é claro que sim. Então vamos. Bom, e quem é o próximo? Está acabando? Com cuidado. Eu estou aqui com a Monserrat. Vem aqui, vem. Me ajuda aqui a segurar. Ajuda aqui. Isso, com cuidado para não ficar feio. Peraí, peraí. Licença, licença. Para você sempre levar a minha marca, meu amor. A sua marca está aqui, meu amor. Eu juro que aqui dentro tem a sua marca. Por isso que eu te amo tanto, por causa dessas coisas que você diz. E paz. Eu te amo.